Música Dois homens foram presos com 260 quilos de drogas apreendidos em uma embarcação no porto de Coari. O entorpecente vinha de Tonantins e tinha como destino Manaus. O material foi encontrado dentro de caixas de papelão. Cinco armas de fogo também foram apreendidas. Alain Cristóvão e Cristiano Bernardo foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte legal de armas de fogo. Hoje de manhã, um líder comunitário de 49 anos foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos na zona leste da cidade. O suspeito enganava as vítimas pelas redes sociais. Francisco Edilberto Santos de Oliveira, de 49 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira na rua Iranduba, no São José, zona leste da capital. O líder comunitário se passava por menina nas redes sociais e pedia fotos íntimas das adolescentes. Quando elas enviavam, ele ameaçava divulgar na internet caso não se encontrassem com ele. De acordo com a polícia, as investigações iniciaram assim que adolescentes de 12 anos de idade, juntamente com os pais, fizeram o boletim de ocorrência na unidade policial, relatando que ela teria sido estuprada por Francisco no último dia 22 deste mês, após ter sido enganada por ele nas redes sociais. Ele fez alguns perfis fakes de garotas da mesma faixa etária e com isso passou a adquirir a confiança dessa menina. Após a confiança e inserir no contexto das conversas, vídeos e imagens de cúnio sexual, ele acabava por montar uma imagem dessa garota, uma montagem nessa garota com perfil de nudez. O homem filmava e fotografava o ato sexual para ameaçar as vítimas e garantir novos encontros. A polícia investiga se outras adolescentes também foram estupradas por ele. Ele tem conversas com mais de 20 crianças e adolescentes nessa faixa etária. Francisco foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, ameaça e por fotografar ou publicar cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. A gente sempre troca nessa tecla, muito cuidado com quem o seu filho conversa pela internet. Mudando de assunto, hoje na Assembleia Legislativa aqui do Estado, o secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, prestou contas das atividades da pasta nos quatro primeiros meses do ano. Ele disse que houve um aumento no número de leitos em alguns hospitais da capital. Também informou que os salários dos funcionários terceirizados da SUSAN estão normalizados. A deputada Mayara Pinheiro, que é presidente da Comissão de Saúde, marcou para o próximo dia 17 de junho uma audiência pública para debater esse tema. E um projeto brasileiro, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, trouxe para Manaus um conceito equilibrado sobre produção e descarte de lixo doméstico. O projeto Lixo Zero foi apresentado hoje, durante um seminário, lá no auditório do TCE. Quem olha assim para esses materiais de decoração, nem imagina que tudo isso aqui poderia estar no lixo. Artista visual Rosa dos Anjos está neste ramo há 36 anos. Ela utiliza vidro, madeira e garrafas pets na produção das peças. Nós aqui no Amazonas somos pessoas muito visadas em relação ao meio ambiente e nós temos que ter essa necessidade de cuidar dos nossos rios, educando, praticando e transformando tudo que é lixo hoje em algo realmente rentável e voltado para a economia da cultura. Grande parte dos resíduos sólidos são descartados de forma irregular em Manaus. Em abril, um lixão clandestino foi descoberto em uma área do Conjunto João Paulo, na zona leste da capital. Até lixo hospitalar foi encontrado no local. Por isso, uma proposta foi apresentada nesta quinta-feira no auditório do Tribunal de Contas do Estado para buscar soluções que possam diminuir o acúmulo de lixo nos aterros sanitários urbanos. Nós passamos a conversar com os municípios, com o governo do Estado, para que os planos de gestão integrada dos municípios fossem todos entregues, como dizia a lei, dois anos após a sua edição. O projeto nacional Lixo Zero tem sede em Santa Catarina. O Estado já é um exemplo na diminuição da geração de resíduos sólidos. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública anunciou que agora os fiscais têm poder de polícia e vão poder agir com maior eficácia na fiscalização do descarte irregular de lixo nos bairros da cidade. Atualmente, chegam no aterro municipal de Manaus em torno de 2.700 toneladas por dia, das quais em torno de 1.500 de origem domiciliar, ou seja, saem das nossas casas e o restante são resíduos urbanos, tirados das ruas ou dos mutirões de limpezas ou entregues por empresas. Consciência ambiental sempre. E vejam no próximo bloco. No dia livre de impostos, a gasolina é vendida a R$ 2,20. E lógico que os manauaras aproveitaram para abastecer. Daqui a pouco. Música 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 Abertura